Fala aí, rapaziada! Beleza? Eu sou o Thay R.P. e sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, fazendo aí um vídeo de preparativo e também o que você pode fazer pra evitar de perder algumas coins e até lucrar com a chegada do time do ano. Então, bora lá pras dicas. Bom, galera, a primeira dica que eu deixo pra vocês aqui é que vocês vendam todas as cartinhas que você tem aí no seu clube. Eu tô mostrando pra vocês aqui a minha lista de transferência, mostrando que eu já vendi tudo. Tudo que eu tinha aqui, eu vendi e estou agora com 525 mil coins no meu clube. Então, faça isso o quanto antes, galera, porque time do ano já foi anunciado e vai começar a partir do dia 11 de janeiro. E aí já divulgou no seu Twitter oficial, então tá valendo essa data. Então, o que deve acontecer? No dia 11 devem sair aí os zagueiros, né? Se você não sabe os caras que estão concorrendo, eu vou deixar um link aqui embaixo também do Footread pra você acessar e ver todos os caras que estão concorrendo pra participar, pra entrar nesse time do ano e ganhar uma carta especial. Pra quem não sabe, essa cartinha especial também, ela geralmente, se o Neymar ganhar, por exemplo, ele deve ser uma cartinha tipo 95, 96, deve ser mais ou menos. E aí o que acontece? Geralmente vem então os defensores, depois meio campistas, atacantes e por fim vem o time completo. Se você vai abrir os packs, né? Você tá comprando algumas coins aí ou então investindo em FIFA Points e você vai abrir packs, meu conselho é você abrir na hora que sair o time completo, que você tem maior chance aí de tirar algum dos jogadores. Muitas pessoas também estão me perguntando aí, cara, quanto deve custar o jogador no seu mínimo, né, cara? Então, muita gente chegou a me perguntar do Neymar. O ano passado, um exemplo que eu tiro aqui, posso passar pra vocês com o que aconteceu mesmo com o mercado, foi o Di Maria. O Di Maria tava, antes de sair, né, o time do ano, ele custava 170 mil coins, mais ou menos. Na hora que saiu e foi, tipo assim, o mínimo do preço dele que chegou a custar, o Di Maria, acredite se quiser, tava custando 70 mil coins. Caiu muito mesmo a cartinha do Di Maria. Então, o que eu acho que deve acontecer também com o Neymar, nesse momento eu vendi ele por 210 mil coins e ele tava custando por volta agora de 1 a 215, ele dá uma subidinha até, por ser sábado, né, todo mundo jogando. Mas eu acredito que o mínimo que ele deve chegar aí deve ser uns 150, 140 mil coins. Tomara, cara. Tomara que seja até menos, então, se custar aí por volta de 150, 140, já tá valendo demais. Outra dica também que eu deixo pra vocês é criar um elenco aí bem baratinho pra você disputar as partidas. Então, faça um time barato, se possível, cara. Faça que nem eu fiz aqui, ó. Esse Jackson Martínez é um cara que eu tenho ele inegociável, que eu tirei naqueles packs que você ganha, e não pode fazer nada com a carta, é só deixar no seu clube. Então, é um bom momento pra você aproveitar essas cartinhas e colocar elas aí no seu time. Esse time aqui eu criei e gastei pouquíssimas coins, a maioria deles são inegociáveis, então, pra mim, valeu muito a pena. Coloca também os jogadores aí, que nem aqui o Cristiano Ronaldo, o Griezmann, que eu coloquei, são por empréstimo. Então, já é uma boa hora pra você gastar esses jogadores no seu clube. Muita gente também me pergunta qual o melhor momento pra comprar os jogadores novamente. Galera, o que você pode fazer, cara, é ficar observando bastante o mercado. O que é a exemplo que eu fiz na Black Friday, eu achei que o máximo, tipo, seria na sexta-feira mesmo. Mas não, o pré-evento deles foram até melhor, o preço ficou mais interessante do que quando saíram os packs de 100k e tudo mais. Então, fiquem de olho amanhã, que é o pré-evento, né, no dia 10. Fiquem de olho no mercado, se começar a cair muito, já comece a se preparar pra comprar. Uma boa dica também pra você se orientar, cara, faça aí um elenco, conceito. Eu já criei o meu aqui com Neymar, Soares, Rames Rodrigues, Bale. Então, pra ficar de olho nesses caras, uma outra dica também que eu deixo pra vocês aqui é acessarem o site futbin.com. Vou deixar aqui na descrição também pra vocês, porque lá você pode acompanhar todo o histórico de valores aí que o jogador tá custando no mercado. Então, se ele tá tendo queda de preço, ele vai mostrar, de minuto em minuto ele mostra pra você o quanto tá custando esse jogador. Então, fiquem de olho nos jogadores que vocês querem pra ver o quanto ele estiver caindo, ou já desse mais ou menos o quanto você pode pagar por ele também, e aproveita essa oportunidade. Então, o dia ótimo pra você comprar é entre aí, tipo, os primeiros dias vão ser maravilhosos, porque vão sair essas cartinhas, todo mundo vai começar a comprar e colocar, listar jogadores a preços incríveis no mercado, pode apostar. E também, quando saírem os packs de 50k, de 100k, essa também são horas que, meu, o mercado despenca muito, e você pode comprar jogadores por preços incríveis. Agora, os tipos de trades que vocês podem executar aí, eu vou deixar aqui, se você é novo no canal, eu vou deixar aqui embaixo todos os tipos de trades que eu executo. Então, praticamente, eu vou fazer elas, porque dão certo sempre comigo, seja em qualquer tipo de evento. Vocês podem acompanhar também uma live stream, eu vou deixar como primeiro link aí, que foi a live stream que eu fiz na Black Friday, na hora que saiu o pack de 100k, o estilo de trade que eu faço nesse momento, vocês vão ver que eu vou lucrar muito com isso. Então, vocês observem esse vídeo. Eu vou tentar também, assim que saírem esses packs grandes e tudo mais, eu vou tentar abrir uma live aqui no momento, fazendo trades com vocês, mas já comecem a analisar e se preparar com todos os estilos de trade que eu faço. Basicamente, eu invisto em jogadores que são bons, jogadores que nem, tipo, Lucas, quem mais? Conoplianka, Di Maria, jogadores que vão custar muito, muito barato, vocês podem comprar eles aí e até jogarem nos seus clubes e tal, porque esses jogadores, certamente, depois que acabar esse hype do time do ano, eles voltam a subir no mercado e você faz um bom lucro com isso. Outra trade muito interessante que vocês podem estar fazendo também é comprar jogadores do time da semana. Um exemplo é esse time da semana aqui, 17, né, com Cochoni, Oscar. Esses caras, com certeza, vão ficar muito, muito baratos no mercado, porque a galera começa a abrir muito pack e os preços deles vão despencando, e só que depois os caras acabam, eles não saem mais nos packs, né. A partir de quarta-feira tem um novo time da semana e esses caras não saem mais. Então, aproveite para você pagar. Esse Cochoni, ele estava custando 280 mil quando saiu, já caiu para 120 mil coins, deve cair mais ainda. Então, fiquem de olho nessa cartinha. A do Oscar também é uma ótima pedida. Outra dica também, cara, se você comprar, por exemplo, o do Cochoni, que é um cara que está saindo muito, já segundo o informe dele, né, então, certamente, ele deve receber um upgrade para, lá em fevereiro, né, no começo de fevereiro tem um upgrade. E se você tem a cartinha dele em forme, cara, ele ganha um upgrade também. Ou seja, se a carta dele normal sofrer aí, ganhar um ponto de upgrade, ou seja, de 83 que ele é, eu acho, ele ficou para 84, essa cartinha 85 vai para 86. Isso automaticamente. Se você possuir essa carta, ela ganha um upgrade, e essa cartinha certamente vai valorizar e você ganha mais coins ainda em cima dela. Outra dica que eu deixo para vocês também é procurar aí as cartinhas de fitness, né, a ouro raro, que é aquela que aplica fitness para o seu elenco todo. Um filtro que eu costumo utilizar muito é esse aqui, que eu estou mostrando para vocês. Preparo físico, qualidade e ouro, preço mínimo 150, preço máximo 150. Aí o preço mínimo de comprar já, você pode ficar oscilando aqui e buscando o quanto você quer. No caso aqui vai ser difícil a gente achar, porque não está rolando nenhum tipo de pack especial nesse momento. Está vendo, ó, até está achando algumas aqui por mil coins, mas mil coins não é um preço muito interessante para você pagar nessa carta. Eu aconselho você a pagar até 800, 850, para depois você vender aí a 1.200, 1.300 coins. Lembrando, galera, que todas essas trades que eu estou passando bem rápido para vocês, eu ensino já em outros vídeos, vai estar na playlist aqui embaixo. Você pode acessar lá e ver todos os métodos que eu utilizo para ganhar coins. Se você não me acompanha, cara, esses 525 mil coins que eu tenho, mais o elenco que eu montei, são todos fazendo trade. Eu não coloquei um real aqui de FIFA Points, nem comprei coins, nem nada do tipo. Só fazendo trades eu consegui quase meio milhão aí. Quase não, né? Meio milhão, quase um milhão já a gente está chegando aí. Espero que com esse time do ano aí venha e eu consiga lucrar bastante e quem sabe depois disso eu consiga comprar o Cristiano Ronaldo. Bom, galera, é basicamente isso que eu queria deixar para vocês. Uma dica bem rapidinha aqui, passando para vocês. Fazendo esses passos aí, certamente você vai economizar algumas coisinhas e também, de repente, se você souber aplicá-las certo aí, você até ganha algumas coins com isso também. Beleza? Vamos esperar então o time do ano e eu vou falando com vocês, vou soltando outros vídeos também quando eu fico fazendo as trades aqui, de repente live stream também. Fiquem ligados aí no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva agora. Deixe seu like se gostou do vídeo. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com um amigo seu, se ele estiver por fora aí, para não vacilar com essa chegada do time do ano também. Beleza? Grande abraço, galera. Eu espero vocês aqui em um próximo vídeo e eu fui!